Eu tinha lido A Maldição do Mar, da Shir Earnshaw, que é um livro que trazia uma premissa, assim, bem interessante, uma premissa bem legal, envolvendo bruxas do mar e uma cidade com vários mistérios, só que eu acabei me decepcionando bastante com esse livro. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre ele, o que eu achei, todas as minhas impressões e alguns furos que o livro tem, uns furos cronológicos no próprio roteiro da história. Vou deixar o link do vídeo aqui em cima nos cards, que dá um vídeo bem legal. Então eu resolvi dar uma nova chance pra autora e eu li O Bosque das Coisas Perdidas. Só que ele não tem essa capa branca aqui, isso aqui é uma jacket, porque eu comprei na pré-venda, veio com a jacket e com o marca páginas, pra vocês verem como eu realmente tava, assim, super aberto a dar uma nova chance pra autora. Então eu comprei, né, na pré-venda com uns brindes. E a capa, na verdade, é assim, tão bonita quanto a outra, bem brilhante. Só que foi mais uma história da autora que me decepcionou bastante. Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishels, e nesse vídeo a gente vai falar, então, sobre O Bosque das Coisas Perdidas, que é a segunda publicação da autora, ele é um livro único de fantasia, assim como A Maldição do Mar também era um livro único de fantasia, e os dois livros não têm nenhuma ligação entre si. Eu achei esse livro ainda pior do que o outro, o outro livro dei ou três estrelas, ou três estrelas e meia, e esse daqui eu fiquei em dúvida entre dar uma estrela e meia e duas estrelas. No fim, acabei dando duas estrelas. Antes da gente começar, então, já curta o vídeo ali embaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. É muito importante que você se inscreva e ative o sininho, porque o YouTube não tá enviando as notificações pro pessoal que é inscrito, né, principalmente porque eu passei um tempo aqui sem fazer vídeos, então não esqueça de ativar o sininho. Também me acompanhe nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishels. Eu tô sempre por lá conversando sobre livros com vocês, inclusive eu também faço lives na Twitch durante as tardes, a partir das 14 horas. Então, se vocês quiserem ir lá ler comigo durante os sprints de leitura, tenho certeza que vocês vão conseguir aproveitar bastante os sprints, tanto pra ler, trabalhar, estudar. E quando você for comprar na Amazon, tanto livros quanto qualquer outro produto, compre pelo meu link, sempre fica ali embaixo na descrição. Comprando pelo meu link, você contribui bastante com o meu trabalho aqui no YouTube. Toda a primeira parte que eu vou falar do vídeo, ela não vai ter spoilers. No momento que eu vou comentar alguma coisa que possivelmente seria algum spoiler, eu vou avisar vocês, então fiquem tranquilos. Quem quiser assistir até a parte sem spoiler nenhum, vai saber quando eu for começar a falar alguma coisa que seja spoiler. Vamos então entender um pouquinho porque que o Bosque das Coisas Perdidas me decepcionou tanto. Nesse livro aqui, a gente é apresentado pra Nora Walker, que é uma adolescente. A família dela, né, a família Dice Walker, é uma família bem conhecida na cidade por serem bruxas, descendentes de bruxas. Cada uma das antepassadas da Nora fazia seus feitiços e anotava tudo num livro, uma espécie de grimório lá, tipo um diário. E também nesse diário contava a história de vida dessas antepassadas. Então a gente tem os capítulos narrados pela Nora, pelo ponto de vista dela, que tem esse símbolozinho dessa meia lua. E alguns capítulos que são de uma página, uma página e meia, que começam assim, ó, com essas gavinhas aqui, esses galhos de árvore, que são do livro, né, do Grimório lá, o livro de feitiços da família, que conta um pouquinho da história de cada antepassada em cada um desses capítulos. E no final tem sempre uma receita referente a alguma coisa que aquela bruxa viveu, né, ou referente ao poder dela. Porque cada uma das bruxas da família tem como se fosse um poder especial, assim, o único delas, né, que é a dádiva noturna, que elas chamam. A mãe da Nora tem a habilidade de fazer as abelhas ficarem calmas e dormirem, ela poder pegar o mel delas, enfim, ela trabalha com isso. E a avó da Nora conseguia entrar nos sonhos das pessoas. Elas moram numa cidade bem pequena, assim, ao pé das montanhas, que tem invernos muito rigorosos. Elas moram perto de um lago, que é o Lago Jackjaw, onde tem várias cabanas de algumas pessoas que vão ali pra veraneio, ou passam uma temporada ali. E uma das casas mais antigas é a da Nora, onde todas as antepassadas dela viveram. E elas dizem que as antepassadas são tão antigas que nem existia a floresta ainda que tem por ali. Que elas vieram antes disso e antes do tal do bosque, que é chamado de bosque de vime. A Nora aprendeu desde criança que nesse bosque, ela não pode entrar quando tiver qualquer tipo de lua. Apenas com a lua cheia, porque o bosque está dormindo. E quando o bosque está dormindo, ela pode tirar alguma coisa de lá de dentro do bosque, porque sempre encontram coisas lá, objetos, tipo colheres, relógios, várias coisas assim. E a Nora tem meio que uma coleção dessas coisas que ela encontrou no bosque na casa dela. Mas então, qual que é o plot do livro, né? Qual que é a sinopse do livro? A gente é apresentado ali nessa cidade que é aos pés das montanhas, né? Que é bem na montanha. E acontece uma nevasca muito grande e ela bloqueia a estrada e falta luz também. Então eles ficam sem luz e isso é comum ali nos invernos, porque os invernos são muito rigorosos, com muitas tempestades de neve. E próximo da casa da Nora, além das cabanas das outras pessoas e tal, tem um acampamento também. Esse acampamento é meio que pra meninos problema, assim, que são levados pelos pais ali que não sabem mais o que fazer com eles e deixam eles ali nesse acampamento pra serem cuidados e tal, pra ver se eles têm algum conserto. E aí, quando a cidade é bloqueada, a gente descobre que um menino desapareceu e o menino morreu. E logo no comecinho do livro, a Nora tá entrando no bosque, porque é uma noite de loa cheia, ela pode entrar no bosque de Vimy, que é um bosque muito assustador, assim, muito misterioso. E ela vê uma mariposa de ossos, que é uma espécie de mariposa que ela traz como se fosse um presságio de morte. Então a Nora fica com medo, nossa, vou morrer. E lá no bosque, ela encontra um garoto e ela leva esse garoto pra casa dela pra cuidar dele, porque ele tava lá quase congelado na neve. O nome dele é Oliver, ela cuida dele, faz uns feitiços lá, um saquinho com umas ervas e tal, pra esquentar o corpo dele, pra ele não ter hipotermia e tudo mais. E aí, basicamente, todos os personagens estão meio que presos ali naquele lugar, porque não tem como eles saírem, não tem como vir resgate pra eles, não tem como vir polícia, nada, né? Acaba que o Oliver não fica muito na casa dela, ele sai e tal. E tem uma menina que ela tá no acampamento, porque ela gosta de um dos meninos lá do acampamento, que é o Rat, não sei como pronuncia o nome dele. Só que ela tá achando os meninos muito babacas e meio que pede asilo ali pra ficar na casa da Nora. E a mãe da Nora não está em casa, a Nora tá sozinha, porque antes de cair a nevasca, a mãe dela foi pra cidade, desceu ali pras outras cidades próximas pra vender o mel dela. Então, assim como na Maldição do Mark, a mãe da protagonista não tinha muita cena, ela não aparecia muito e ela meio que não se envolvia muito na vida da filha, era uma coisa estranha, aqui a autora deu um jeito de descartar a mãe, sabe? Parece que ela não gosta de colocar os personagens adultos ali juntos, sabe? Enfim, é uma coisa que me incomodou e aí, como caiu a luz ali, eles estão sem telefone, sem sinal de celular, estão incomunicáveis mesmo, né? Estão isolados do resto do mundo. E essa menina que vai ficar ali na casa com a Nora, a Suzy, ela é meio patricinha e tal, enfim, ela tá de saco cheio de ficar presa ali naquele local. Enfim, a história vai começar quando a Nora começa a descobrir algumas coisas envolvendo os garotos desse acampamento, porque algo aconteceu, já que um garoto desapareceu e um morreu, né? Então ela encontrou o garoto que desapareceu, né? Esse Oliver. E ele não quer chegar perto dos meninos lá, não quer ficar junto com os meninos do acampamento. Diz que não dá pra confiar neles e tal. E a Nora começa a ver que eles realmente não são o flor que se cheira, ele não são pessoas legais, não são pessoas boas. E que eles têm alguma coisa a ver com o Oliver ter desaparecido, só que o Oliver não lembra de nada do que aconteceu com ele no bosque. E ela acha que o Oliver pode até ter matado, né? O outro menino, né? Já que um desapareceu e um tava morto. E tem um mistério envolto a essa morte, e a Nora não sabe quem que tá por trás daquilo ali. Porque podem ser os garotos do acampamento, né? Alguma brincadeira, alguma coisa que eles fizeram que deu errado, né? Que resultou meio que num acidente. Enfim, tendo essa premissa inicial do livro, a própria Nora, eu achei ela uma personagem um pouco perdida. Ela fica a todo momento dizendo que ah, ela gosta de ficar sozinha naquela casa, né? Uma casa de madeira antiga, enfim. Naquela cabana. Só que ao mesmo tempo ela tem medo de ficar ali, ela tem um cachorro também, que é tipo um lobo, que não se explica a nenhum momento se ele é realmente cachorro, realmente um lobo. E quando precisa da ajuda dele, ele meio que não ajuda, sabe? Ele tava ajudando ela o tempo inteiro. E quando mais precisa, a autora dá um jeito, assim, de fazer uma bobeirinha, só pra que ele não possa ajudar a Nora, pra que a história siga pro rumo que a autora quer. Com essa premissa, esse início de história, esse mistério, né? Essa coisa do bosque, super sombrio e tal, eu achei que eu ia gostar bastante do livro. Só que a Nora é uma personagem que ela não tem nenhum tipo de personalidade. A Suzy, que é essa amiga que é pra ser aquela coisa da cota da Patricinha, sabe? Também é uma personagem sem personalidade nenhuma. A gente não sabe se a Suzy realmente é amiga dela ou se tá ali só pra ficar na casa dela, né? Usando a Nora. E aí, as pessoas do acampamento ali, ninguém tá nem aí pra nada, sabe? Os próprios que eles chamam de brutos ali, que são o pessoal que comanda o acampamento, os professores ali, eles não ligam pro que os meninos estão fazendo, né? Os adolescentes. Então, esses adolescentes, eles acabam invadindo casas, bebendo um monte, sabe? Eu não sei aonde que eles arrumam tanto a bebida alcoólica pro livro inteiro, porque se passam vários e vários dias, eles se embebedam. E a todo tempo, a autora fica justificando as atitudes deles com a bebida. Ah, eles estão assim, sendo babacas e tal, porque eles estão bêbados, estão alcoolizados. Então, o tempo inteiro, ela fica fazendo isso, sabe? Mas não, os personagens, eles são pessoas ruins. E eu não gostei de como ela conduziu esses personagens, o destino de cada um deles, sabe? Eu achei que foi uma coisa muito sem sentido. E a gente fica o livro inteiro tentando saber qual que seria a tal da dádiva noturna da Nora, né? A gente não sabe, ela acha que ela não tem nenhuma dádiva noturna. E assim, esses personagens adolescentes, todos eles do livro, eles me incomodaram muito por eles não terem personalidade. E esses garotos do acampamento, né? O bando ali, né? A patotinha do Ratsy, eles são bem babacas, são personagens bem tragáveis. E a todo tempo acontecem cenas, assim, em que eles têm um certo abuso físico com as meninas, o que eu não acho nada legal, sabe? De colocar ali no livro de uma forma que não foi problematizado. A autora não trouxe, assim, olha, isso aqui que eles estão fazendo é errado. É meio que a autora passando pano pra eles o livro inteiro, isso me incomodou demais. Então, eles pegam a Nora pelo braço, quando chamam ela de bruxa e tudo mais, puxam ela. Tem uma hora que eles deixam ela presa lá no lugar, sozinha, sem comida, sem nada, não tô nem aí. E dá pra ver que a todo momento eles estão dispostos a matar. Tem um momento que eles querem saber onde é que o Oliver tá, né? Que foi o menino que a Nora encontrou. E eles querem ir com ela pra dentro do bosque de Vimy e eles só fazem merda, assim. E a autora o tempo inteiro justificando, eles machucam a Nora, puxando ela, empurrando, todo esse tipo de coisa, sabe? Essa violência ali contra a menina adolescente, sofrendo vários tipos de bullying de uma forma, assim, bem idiota, que me deixou muito irritado. E não irritado no sentido de nossa, como isso aqui é errado, olha só o que a autora tá trazendo. Não, porque ela não trabalhou isso, ela não explicou em nenhum momento. Ela mostrou que era errado ou a própria protagonista pensou que seria errado o que eles estavam fazendo com ela. Ela só sabia que eles eram babacas, né? Ela conseguia enxergar isso, entender isso. E aí a autora começa a criar um romance do nada com o Oliver, que foi o menino que ela viu, sei lá, minutos antes de dormir. Deixou ele lá perto da lareira, né? Pra se esquentar, depois dela ter resgatado ele no bosque. E aí começa um romance que não tem sentido nenhum, sabe? Parece que ela tá, assim, morrendo de amores, com uma paixão muito louca. E a Suzy, que parece que tava afim do Rat, né? Lá do acampamento, ela também parece que não tá nem aí. Mas ao mesmo tempo, em algumas cenas, parece que ela tá querendo ajudar eles e parece que ela quer ficar de boazinha, sabe? Quer ficar de bem com eles. E aí ela meio que deixa a Nora de lado. Então, assim, uma personagem sem personalidade nenhuma. Onde jogam ela, ela vai, ela não tá nem aí, sabe? E não é uma personagem que traga, assim, uma questão de, ah, é só como ela é misteriosa, não dá pra saber se ela tá ajudando a Nora ou não. É só uma personagem chata e esquecível. Mas realmente, eu acho que o que mais me incomodou foram esses personagens dos garotos do acampamento. Porque eles são pessoas muito ruins. E eles são capazes de fazer qualquer coisa ali. Não são adolescentes problemáticos e tal, que precisam de uma lição, aprender ou nada assim. São adolescentes que são realmente criminosos, sabe? Eles fazem coisas erradas, coisas ruins. Eles realmente cometem crimes ali. Como eu falei, invadem casa, né? Ficam bebendo. E vários outros detalhes que não cabe contar. E aí a gente tem esse mistério da história, né? Quem será que é o menino que morreu, né? Depois eles ficam supondo que seja tal pessoa. E aí o livro inteiro eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, pensando, eu acho que a história vai por esse caminho. Eu acho que isso aqui é o mistério do menino que desapareceu. Isso aqui é o mistério do menino que morreu. Talvez tenha acontecido tal coisa. E assim, tudo que eu fui pensando que era, era sempre o mais óbvio e era tudo aquilo que eu imaginei. Então o livro não me surpreendeu em momento algum. Os personagens, como eu falei, eles não têm desenvolvimento nenhum. Eles são bem caricatos, assim, e da pessoa má e tudo mais, sabe? E a gente consegue descobrir fácil o que que eles querem, o que que aconteceu, sabe? Quando o Oliver começa a lembrar algumas coisas e vai contando pra Nora, a gente já saca tudo, sabe? Já dá pra saber tudo que ele vai falar antes dele dizer. Então realmente foi uma decepção, assim, do começo ao fim desse livro. O que eu tava gostando bem no comecinho é o estilo da escrita da autora, como que ela descreve as coisas ali, as árvores, o mel, a própria neve, sabe? Isso é legal porque ela usa um vocabulário, assim, meio místico, sabe? Que faz a gente conseguir se sentir naquele lugar. Mas fora isso, assim, a construção de personagem, os próprios diálogos, sabe? E aquele livro que te irrita porque acontecem as coisas você fica esperando que o personagem já fazer tais e tais perguntas que é o mais óbvio e não. Eles ficam enrolando ou tem medo de falar, sabe? Aquele livro que os personagens não têm comunicação e com uma boa comunicação poderia resolver várias coisas do livro. Então a autora fica enrolando pra revelar o mistério, né? Fica enrolando ali o livro inteiro e a protagonista vai atrás de coisas aleatórias pra tentar descobrir o mistério, né? Do garoto que morreu ao invés de ela fazer o que ela deveria fazer, sabe? E ao mesmo tempo que ela tem medo dos garotos, parece que ela também sente pena, sei lá. Não dá pra entender, assim, as atitudes da protagonista. Em nenhum momento ela menciona a mãe dela. Uma hora ela só diz no final que, nossa, queria que minha mãe estivesse aqui agora. Nesse momento não queria estar sozinha como eu achava que queria. E tem um personagem adulto que aparece uma vez só. Os personagens do acampamento, né? Os professores lá não aparecem em nenhum momento. Os meninos saem do acampamento, passam a noite fora fazendo um monte de porcarias e eles não estão nem aí, sabe? Eles não estão monitorando nada. Só tem um menino que ele é transferido já quando começa a história, né? Ele já tinha sido transferido de cabana do acampamento. Mas, assim, sem justificativas nenhuma pra eles não aparecerem, sabe? Só tem um véio lá que ele aparece numa cena que é um adulto de uma outra cabana. E passam vários dias ali e a protagonista ela não precisa, sei lá, comprar nada no mercado, hein? Nada assim. Não tem um lugar ali. Ela sempre tem comida pra comer. Só que, normalmente, ela só faz chá. Então, a gente não vê ela comendo em nenhum momento também. E, assim como tinha na Maldição do Mar um furo de que o plot não podia seguir por um caminho de ser a resposta ali de um mistério. Não tinha como ser aquilo por causa de outras coisas que a autora tinha falado antes. Não batia cronologicamente as coisas, né? Os acontecimentos eles não se encaixavam. Aqui acontece a mesma coisa, sabe? Tem coisas que não funcionam que a autora fez de uma forma, assim, muito boba. E eu ainda li aqui nos agradecimentos ela falando que ela fez diversos e diversos rascunhos, né? Vários amigos dela outros autores leram ali deram sugestões mas, mesmo assim, a história, ela passa a história inteira quase sem acontecer nada e a gente vendo mais o que a personagem sente, né? O que ela tá vendo assim, meio que no mundo da lua. Então, assim, é uma história que ela é toda bem decepcionante bem fraca. Eu achei muito mais fraca que a da Maldição do Mar. Era pra ela ser uma história dark, né? Uma história sombria de um bosque com uma bruxa, né? Enfim, com as pessoas da cidade ali presos, né? É um plot super legal, né? Pessoas presas numa cidade daí com medo, um mistério, um assassinato. Dá essa sensação. E a gente fica o livro inteiro apesar de ele prometer ser um livro de fantasia a gente fica o livro inteiro sem fantasia. Então, é um low, 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 low fantasy, sabe? Porque a gente só sabe que realmente tem fantasia no livro no final quando a gente descobre a dádiva noturna da Nora. Porque antes disso são só coisas que ela imagina ou que ela pensa ou que ela acha que viu, sabe? Fica naquela coisa assim de mistério, né? Uma coisa que aconteceu à noite que não dá pra saber se é real ou não. Uma coisa quase beirando um realismo mágico que se fosse realmente pra esse lado do realismo mágico eu iria apoiar, sabe? Eu ia achar muito legal. Mas não, a autora só flerta com várias coisas meio que joga pra todos os lados sem saber pra onde que ela quer seguir a história. Então, nessa parte do vídeo agora eu vou comentar pra vocês coisas que são spoiler mas que é pra vocês entenderem por que que eu não gostei desse livro, sabe? Então, assim o tempo inteiro a Nora fica nossa, um garoto morreu um garoto morreu um garoto morreu e ela salvou o Oliver e aí eu comecei a pensar todos os momentos que ela tá com o Oliver não tem ninguém com ela quando ela leva o Oliver pro acampamento ela entra lá no refeitório do acampamento e ninguém tá nem aí pra eles parece que ninguém percebe e aí comecei a pensar hum, será? Aí eu penso olha, será que o Oliver tá morto? E não deu outra, né? O Oliver é o garoto que morreu e o garoto desaparecido é o garoto que matou o Oliver porque, como eu falei os garotos, eles são bem ruins esses garotos do acampamento e esse menino que matou o Max ele não aparece o livro inteiro só num momento lá bem aleatório ele aparece lá numa casa tirã, está aqui surgiu do nada, sabe? Olha, eles estavam escondendo ele porque ele matou os garotos estavam tentando encobrir isso os amigos dele a autora provavelmente quis encobrir que ele tava ali que ele aparecesse antes por ele ser o assassino pra gente não desconfiar mas a todo momento eu fiquei, gente o Oliver tá morto e ela tá vendo o Oliver só ela tá vendo e não deu outra aí no final do livro ela explica do nada porque eu até pensei que pudesse ser a dádiva noturna dela ver os mortos ver o Oliver mas ela disse que a gente enxerga mais todas as walkers elas enxergam mais que os outros nossos olhos veem mais só que em nenhum momento durante o livro ela contou isso então eu achava que isso poderia ser a dádiva noturna dela mas não todas as walkers já faziam isso então em nenhum momento ela desconfiou que o menino que passou duas semanas que ela fala isso várias vezes no livro que passou duas semanas no bosque lá na neve sobreveveu como que ele ia sobreviver duas semanas é impossível e ela em nenhum momento desconfiou que ele tava morto e aí ele lembrou do que aconteceu foi lembrando lembrou que morreu e ele não queria contar pra ela e assim ele tá morto mas a autora faz toda uma história ali de amor dele sabe e tem beijo e tudo mais eles dormem juntos de mão dada tipo com o menino morto não faz sentido nenhum sabe porque ele não tá nem ali como exatamente um fantasma e não dá pra entender e a protagonista ela ainda tem umas atitudes muito, muito, muito burras muito imbecis ela sabe que o Oliver morreu no lago lago congelado ele foi lá pro meio do lago quebrou o gelo ele caiu afundou e o Max foi pra lá e não quis ajudar ele ficou só olhando ele morrer porque ele é um bosta um cara ruim um garoto muito ruim muito nojento egoísta riquinho metido a besta enfim e aí o que a Nora faz ela vai lá pro meio do lago pra nada e aí ela cai na água se afoga blá 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 aí o Oliver vem salvar ela o guri que tá morto sabe não faz sentido nenhum é muito idiota isso e aí tem um momento que eles querem saber onde é que tá o Oliver né os garotos querem saber onde é que tá o Oliver porque se o Oliver estiver vivo e ela realmente estivesse salvo o Oliver então ninguém teria morrido e o Max ia ficar bem não ia ser preso nem nada assim sabe então os garotos levam ela pro bosque de Vimy né levam a Nora pra lá numa noite e aí eles começam a roubar coisas lá só que essa noite não é noite de lua cheia então eles não podem roubar as coisas do bosque daí o bosque começa a se remexer lá as raízes se remexerem aí o menino é puxado lá meio que soterrado sabe umas coisas bem aleatórias daí ele fica com raiva ele pega acende o isqueiro dele aí bota fogo em tudo sabe eu fiquei gente do nada assim a cidade inteira pegando fogo daí a menina em vez de fugir ela vai procurar o Oliver do nada sabe daí é onde ela encontra o Max e eu fico assim gente umas coisas assim muito conveniente sabe e aí depois que ela tudo queimada e tal aí o que a Nora faz de novo ela vai pro lago de novo congelado e aí quebra de novo o gelo porque o fogo tá vindo queimando a floresta então obviamente o gelo vai derreter o gelo derrete ela cai e se afoga de novo aí quando ela se afoga ela eu tô sentindo a minha dádiva noturna aí sabe o que é a dádiva noturna dela voltar no tempo aí ela volta no tempo pra noite que o Oliver morreu e aí o que ela faz obviamente né ela salva o Oliver né impede ele de ir até o lago e aí ele não cai e não morre congelado enfim e acaba o livro assim gente que história boba que construção horrível sério que construção horrível aparece umas coisas magicamente assim tipo uns deus ex machina sabe pra resolver tudo do nada então isso é muito muito tosco muito mal feito se a autora tivesse dado algum indício em algum momento de que a dádiva noturna dela pudesse ser essa coisa da volta no tempo de repente ela voltar umas horas no tempo sabe em alguns momentos a autora menciona que a Nora tá sentindo uma sensação de déjà vu né mas é uma coisa assim muito no ar sabe bem nada a ver e assim como eu falei é um livro que não tem diálogo os personagens não conversam não tentam se entender não fazem as perguntas certas parece que não tem interesse em realmente entender o que que tá acontecendo então assim foi um livro muito decepcionante eu fiquei realmente entre dar uma estrela e meia e duas estrelas no fim eu dei duas estrelas porque teve algumas coisinhas legais no final e assim mesmo quando acaba o livro né que aí derrete as coisas da tudo ali floresta e tudo mais aí ela volta no tempo e não aconteceu nada disso a mãe dela também não volta sabe a mãe dela não aparece em nenhum momento do livro não vem um adulto ali em volta dele sabe naquelas cabanas ver como é que ela tá se a menina tá bem sabe porque ela tá ali sozinha umas coisas assim muito aleatórias sabe muito sem sentido e os meninos são péssimos e realmente essa questão de eles ficarem puxando ela agarrando ela machucando ela sabe é muito muito idiota e a autora fica o tempo inteiro passando pano e fazendo com que os garotos fiquem bem que não aconteça nada com eles porque ai tadinhos ai são adolescentes poxa adolescente assim mesmo sabe e eu fiquei muito revoltado com isso fiquei muito revoltado com todos os personagens pela burrice e pela idiotice deles e por essa coisa de ter essa baixa fantasia de que a única coisa que realmente tem de fantasia no livro é a dádiva noturna da Nora de voltar no tempo e lembra que ela viu lá no começo a mariposa de ossos que trazia o penságio da morte e tal ela não tava seguindo a Nora tava seguindo o Oliver porque o Oliver tava morto isso ai era óbvio desde o começo sabe fiquei gente sério que era sério sabe eu só ficava assim sério autora pelo amor de Deus enfim li né os dois livros da autora e realmente percebi que os livros dela não são pra mim são livros bem bobinhos eu sei que são livros adolescentes e tal mas eu costumo gostar bastante de livros adolescentes com coisas sobrenaturais né coisas de fantasia com bruxas sereias enfim eu gosto bastante disso mas realmente os dois livros dela me decepcionaram muito principalmente o Bosque né e uma pena são livros com edições tão lindas né tão caprichadas mas realmente não foi o que eu esperava e foi só decepção bom me conte ali embaixo nos comentários se vocês já leram algum livro da autora se mesmo com as coisas que eu falei se vocês ficaram curiosos pra ler né porque realmente pode ser que você goste do livro que você acha interessante pra uma pessoa que tá iniciando ali na fantasia né iniciando em leitura pode achar o livro realmente bem legal mas como a fantasia é o meu gênero favorito né eu leio muitos livros de fantasia então as coisas aqui eu achei tudo muito óbvias tudo muito bobas enfim se você não deu gostei ainda no vídeo clica em gostei ali embaixo se inscreva no canal e ative o sininho e me siga nas minhas redes sociais né todas e lembrando que eu faço lives na Twitch né me acompanhem por lá pra ler comigo e não se esqueça se for comprar qualquer coisa na Amazon por favor utiliza meus links vocês me ajudam bastante quando compram qualquer coisa na Amazon por eles e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau